Júlia! 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 Ah, eu acho que ela tá dormindo, deixa eu entrar aqui. Hum, ó, olha a casa coelha. Eita, fui bugado, eu vim pro lado, que negócio estranho foi esse? Ah, ela tá dormindo. Ô, Júlia! Fechou o ovo, ela não vai me escutar. Tá, peraí, deixa eu abrir de novo. Ah, eu fechei sem querer, não, abre. Júlia, Júlia! Ai, que que foi, mãe? Acorda, acorda... Mãe? Não, não tem mãe seu aqui não, ó. Vovó? Vovó? Não, Júlia, é o Kira, acorda, nós temos uma missão pra fazer. Kira, o que que você tá fazendo aqui nessa hora? Eu tô aqui porque eu tenho um alerta da Kirin Space e que nós precisamos atender imediatamente. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Júlia, eu vou fechar você aí dentro, vou deixar você presa. Um, dois, três e... Ai, obrigada. Não, não, não. Tá bom, olha só. É, hoje nós temos uma missão que se a gente fizer, você vai ganhar um Coelhinho da Páscoa Rosa. Coelhinho da Páscoa Rosa? Eu quero. Então a gente tem que fazer a missão da Kirin Space, Júlia. Eu preciso da sua ajuda. Ai, Kira, tem que ser hoje. É, porque eu sei, eu sei. São três da manhã e, é... Acontece que foi bem agora que a Kirin Space mandou o alerta. Ah, entendi. Ó, é o seguinte, Júlia. O alerta que a Kirin Space me mandou é uma coisa muito estranha. Sabe o que a Kirin Space disse pra mim? O que que eles falaram? Ela me alertou que tem uma caixa secreta que eu não peguei aqui no mundo do PK-XD ainda. Só que, Júlia, eu já peguei... Eu já peguei a caixa secreta que tá atrás da casa de ovo. Mas você pegou a de antes? A de antes eu não tenho tanta certeza, sim. Então temos duas hipóteses. Ou spawnou uma nova caixa secreta inédita, ou eu não peguei a minha de antes, né? É, eu acho que... Eu não sei não se tem caixa secreta. Eu não tô sabendo disso não, viu? Mano, vamos fazer o seguinte. Vem comigo. Vamos lá, que eu vou explorar. Júlia, vem pro centro da cidade. A gente vai ver se, quem sabe, não tem outra caixa secreta num lugar aqui... É... No mesmo lugar que eu peguei a outra. É, a gente pode tentar ver. Ou também a gente pode tentar ir na... Na... Na pizzaria, que era a caixa que tava antes. Ah, é verdade. Ótima ideia. Pera, deixa eu vir aqui, então. Vem pra cá. Vem pra cá. Pera aí, pera aí. Vem aí na pizzaria que eu vou ver aqui. Tá. Ó, Júlia, aqui não tem nenhuma caixa secreta onde tava a casa ovo. Ah, eu acho que você tem que vir comigo, porque eu não consigo ver pra você, né? Porque a caixa não aparece pra mim. Tá bom, eu já vou, Júlia. Mas eu tô dando uma olhadinha, entendeu? Nos outros lugares. Entendi. Tá, eu tô pensando... Ó, eu olhei dentro da inteligência artificial. E eu olhei aqui na hora de aprender. É porque eu acho que eu já peguei essa daí, entendeu? Ah, então tá, né? Normalmente eu não deixo pra trás alguma caixa secreta. É muito difícil. É, verdade. Então vamos ver se tem alguma caixa nova. Eu vou lá ver na escola. Tá bom. Eu tô olhando aqui pelo Juice. Me parece que aqui não tem nada. Eu já sei onde pode tá, Júlia. Onde? Eu acho que essa caixa secreta tá na continuação do parkour. Porque você sabe que a chegada ali do parkour não é o final dele, né? Ah, não é? Não. Tem mais algumas nuvens que a gente pode passar. Então, eu acho que no final pode ser que seja uma recompensa que ninguém viu. Ah, eu vou tentar subir com você, então. Vou pegar minha botinha agora. Eu sei de uma coisa. A Kirin Space nunca falha. Então, em algum lugar tem uma caixa secreta aqui pra eu pegar. Senão eles não iam me mandar nenhum alerta, né? É, não. Isso é certeza. Mas aí a gente tem que achar, né? Pra mim não tá aparecendo nenhuma. Mas eu acho que se fosse nova, aí vai aparecer pra mim também. Verdade. Boa ideia. Por isso que eu cheguei você também, entendeu? Porque aí os dois procurando é mais rápido. É, verdade. Perfeito. Então, bora. Ó, aqui é a chegada do parkour. Mas tem um negócio que continua ali, uma nuvem. Então, eu vou nessa nuvem aqui. Vamos lá. Fui. Ah. Julinha. O quê? Na verdade, não é uma continuação. É um jeito de você fazer a volta no parkour. É sério? É sério. Ó, vamos lá. Ah, eu só porque eu tava chegando. Ô, Julinha. Mas peraí. Essa caixa que você falou, ela fica dentro da pizzaria? É, fica. Fica dentro da pizzaria. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vem comigo aqui. Ali em cima. Eu tenho que fazer o parkour da pizzaria. Você já fez esse parkour? Que parkour? Ô, Julinha. A pizzaria nem tem parkour. Cadê você? Claro que tem. Tô chegando. Calma aí que eu tava terminando o parkour. Agora tô chegando. Me espera. Beleza, beleza. É claro que tem parkour, Okira. Dentro da pizzaria tem parkour? Sim. São os planetinhas. Olha lá. De pizza. Mas aqui não tem caixa secreta, não. Ali em cima. É isso mesmo, Julinha. Eu não tinha pego essa caixa secreta antiga. É. Ah, que bom. Ô, Kira. Mas por que você não deixa eu pegar amanhã, hein? Já tá muito tarde. Ah, Julinha. Já estamos aqui. Eu já vou pegar ela e já vou embora pra casa. Deixa eu dar um pulão aqui, ó. Não vou nem precisar fazer parkour, ó. Um, dois, três e já. Ai, não consegui. Pera aí. São três da manhã. Peguei. Boa. Deixa eu ver o que eu ganho. Quinhentas moedas. Agora eu vou ganhar também cinquenta tickets. E... Que isso? Julinha, você vai pegar a ST e perder uma cor aí? Julinha? Julinha? O seu PKT tá sem cor, tá? Que que é isso? Que rosto é esse? Meu PKT tá sem cor. Meu Deus do céu, galera. O que tá acontecendo aqui? Pera, deixa eu sair da pizzaria pra ver o que acontece. A Julia saiu. Que? A Julia tá... Tá andando pra lá. Ela tá me dando medo. Olha só o rosto que ela tá. Que isso? Que isso? Ela tá... Calma, calma, calma. Deixa eu pular aqui. Meu Deus, essa cor do meu PKT não volta. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui em cima. Deixa eu ver. Cadê a Julinha? Tem gente chorando. A galera viu que tá acontecendo alguma coisa? Errada. A Julia aqui. Meu Deus, galera. Ela tá com um rosto diferente. Ah, o que que eu faço pra minha cor do PKT? De volta ao normal. Já sei. Já sei, já sei, já sei. Vou pular ali na beira. Meu Deus, eu preciso salvar a Julia. Ai, meu Deus, galera. O que tá acontecendo aqui? Vamos rápido. Pula aqui. Tomara que funcione. Tomara que funcione. Voltou. Voltou. Voltou, normal. Boa, minha cor do PKT voltou. Ufa. Pelo menos isso. Não tá mais preto e branco. Tá, cadê a Julia agora? Preciso ajudar ela. Cadê você, Kira? Julia, eu tô aqui no meio. Meu Deus. O que? Julia, o que tinha acontecido com você? Ah, como assim? Você... Você tava com um rosto sinistro e tava fazendo assim toda hora, ó. E você não sabe? Tadinho aí. É, porque o meu mundo do PKT ficou preto e branco. Ah, ficou? Sim, porque você tá dando risada. Isso é sinistro. A gente tem que pesquisar o que tá acontecendo com você. Ah, talvez seja porque você tava sendo trollado. É o quê? Ah, é melhor você não pegar outras caixas às três horas da madrugada, não, viu? Calma, você me trollou. Não acredito. Não, mas pera. Você não poderia deixar meu PKX de preto e branco. Julia. Ah, peraí. Isso aí eu já não sei. Eu só tinha colocado minha cara malvada. Meu Deus. A gente tem que pesquisar isso mesmo. É, aprendemos a lição, né? Em três da manhã não é bom pegar a caixa secreta, não, né? É, não mesmo. Ai, ai. Vamos na Kid Space logo. Bora, bora, bora. Lá é esse seguro. Eu vou descobrir porquê. Ficou preto e branco. E aí 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 Tchau.